Mafia, Mafia! Mafia, Mafia, Mafia... O Carano da Amarim ou na Bolabramia? Mafia, Mafia... Coi de novo! Coi? Coi de novo? Niko nevi novo! Ja vou te de novo! E eu vou te de novo! Nosso caso te diz que você tem bucute e depois! Cô é din... Os pucoiça? Cô é toi de novo! Ne, não, olha o lege! Coi de novo! Coi, mas a minha ruta que é de novo! Coi, já é o que você tem que fazer, é a ideia! A minha AMD não tivera essa... Tu é, senso que tu és Vino rural! Não te amo, se escape! Essa istra enquanto depois que você tem de sauver-la! Não tenho. Fui, pessoal. Ain'ta », GORDON target! Tá na cama me dá. É, dá para não peabras! Segura-sí, não existe. É justo que... Ei, então está em jornada! Aí fica, pai, Tietchan. Horl superficial. Não. Tutu, tuc, olha! Não é assim, não está de jogue. Não está vídeo doubled сто density! Todos eles eles andam, eu amo isso. Eu estava cupido. Só umALIENCOM! NÔ聯 нач Fresca. NÉ justify um milop runa atrás. Obrigado.